Música Muito, muito bom dia Curitiba! Muito bom dia nossos amigos, muito bom dia nossas amigas da região metropolitana. Muito bom dia ao litoral, muito bom dia ao estado do Paraná. Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Como toda quarta-feira, o programa Cidade na TV ao vivo aqui na Praça Tiradentes, na frente da Catedral. Vamos então à previsão do tempo, hoje quarta-feira, 5 de outubro. A mínima de 11 graus e a máxima de 24 graus em Curitiba e região metropolitana. O dia terá ventos moderados. Programa de hoje, Espaço da Saúde. Conheça mais sobre a poliomielite, doença que pode atingir crianças e adultos. Segurança Pública. Violência tomou conta da rua Canal Belém, no Guabirotuba. Mulheres são as que mais sofrem com os ataques de ladrões. No Espaço da Saúde. Secretaria Municipal da Saúde promove a ação para prevenir jovens e adultos de todos os riscos do tabagismo. Tudo isso e muito, muito, muito mais no programa Cidade na TV, aqui na Praça Tiradentes, cada vez mais perto de você. Olha, toda quarta-feira a gente dá sempre prioridade para as pessoas que vêm, para as pessoas que buscam o seu auxílio. E, acima de tudo, sempre lembrando e agradecendo as pessoas que colaboram. O nosso canal, a nossa corrente de solidariedade, de amizade, de amor ao próximo. Rapidinho, vou pedir o microfone, porque antes de mais nada, eu quero dar um bom dia ao Padre Chiquim. Bom dia, Padre. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do programa Cidade na TV. Padre, é um prazer. Conta para nós. Está sendo realizado um bazar e nós queremos fazer um convite. Ok. Aqui do lado da Catedral, no edifício Nossa Senhora da Luz, funciona uma série de entidades sociais. Os CIPs e ONGs, que trabalham com crianças, adolescentes e pessoas também necessitadas. E agora, por ocasião do Dia das Crianças, nós estamos realizando um bazar de produtos apreendidos da Receita Federal de Brinquedos. Começa às 8 da manhã, vai até às 17 horas, até o dia 11 de outubro. São produtos apreendidos da Receita Federal, que logicamente... E também outras doações de pessoas físicas e jurídicas. E aí acaba revertendo em ajuda à comunidade. Ajuda à comunidade e principalmente para essas entidades que prestam serviços de assistência a crianças e adolescentes. O telespectador que quiser participar e quiser colaborar, onde é que ele deve ir, Padre? Pode chegar aqui ao lado da Catedral, na rua José Bonifácio, na Praça Tiradentes. Esse prédio alto aqui ao lado da Catedral, prédio amarelo e branco, é fácil de identificar. Chega na portaria, ali está o bazar. Padre, obrigado pela sua participação. Um abraço e parabéns por esse trabalho abençoado. Obrigado a todos. E aí um apelo também, estamos na Semana da Criança. Ajudem as crianças, ajudem os adolescentes, porque nós teremos uma cidade melhor, uma Curitiba melhor, um Paraná melhor, com mais trato às nossas crianças, com mais educação, com mais assistência. Assim teremos uma cultura da paz. Bença, Padre. Deus te abençoe e a todos os ouvintes do programa Cidade na TV. Obrigado, querida. Até logo. Até mais. Terezinha, cadê a minha amiga Terezinha? Terezinha da Suporte RH. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Fábio Camargo. Tudo bem? Que maravilha. Uma quarta-feira abençoada. Olha quanta gente, Terezinha. Sim, até tem um padre, né, hoje. É, você está vendo? Às vezes o padre do Pequeno Cotolengo, agora o padre Chiquinho. E quantos outros acharem necessários que a gente possa colaborar e ajudar a sociedade? Conta pra mim, emprego, quantas vagas de emprego hoje? Fábio Camargo, a cada dia aumenta mais as nossas vagas lá na Suporte. Estamos com mais de mil vagas em abertos. São vagas urgentes. Até trouxe um papelzinho aqui pra falar. Vagas de auxiliar de embalagem, auxiliar de galvânica, auxiliar de pintura, auxiliar de produção para várias regiões de Curitiba e região metropolitana, auxiliar de serigrafia, ferramenteiro, montador de estruturas metálicas, motoristas todas as categorias, operador de máquinas, separador de mercadorias para pinhais, observação. É temporário, mas com muita chance de efetivação. É uma multinacional. Serralheiro. Então, temos várias vagas, várias oportunidades. Terezinha, empresários e futuros cidadãos que vão ser colocados no mercado. Para onde deve ligar? 3023 4072 ou ir na Suporte, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3848, na Vila Isabel. Tá bom, querido. Um beijo. Obrigado. Só uma colocação antes, Fábio. Nos dias 7 e 8 de outubro, haverá o feirão de temporários em Curitiba, na Praça Rui Barbosa. São mais de 8 mil vagas oferecidas e também o TRE estará lá fazendo o título eleitoral, o biométrico. Vamos divulgar bastante isso, hein? Então, é uma oportunidade para quem não pôde ir lá fazer o título também estar lá. Valeu, um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Essa é a Terezinha da Suporte RH. Rapidinho, eu queria só mostrar. Nós estamos aí com a turma da Uniandrade, a doutora Jaqueline Martinsk, ela que é professora de Direito, que está fazendo atendimento ao público. Alguns outros companheiros também da Uniandrade que estão aqui colaborando, ajudando e participando, atendendo muita gente que busca seu auxílio jurídico, que busca o seu direito. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, porque olha aqui, mostra aí, está muita gente. Nós vamos atender a todos com muito carinho. Então, vamos lá, gente. É lá e cai o quê? Eu volto já. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos para você. Seja um grande profissional. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Ligue agora 3219-4290. Uniandrade, a sua universidade. E uma história de acontecimentos das pessoas que aqui assistam. Uonaniste, uma história de verdade. E uma história de�를é Где? A lei de headline Oneandrade Uonaniste, olha aqui. Ligue agora em um. A história de uma história de verdade. Suva acida é minha história de uma história de nós. O nome... O nomeh Corinthians é uma história yourselfa. E aí 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 para essa senhora e paralelo a isso até quarta-feira que vemos, ver se a nossa corrente de solidariedade e amizade consegue um carrinho para gêmeos, ok? Com certeza, deixa comigo Valeu, valeu, beijo para a senhora Igualmente, Fábio Vamos lá então, a senhora Rosilei Correto, bom dia, Fábio Tudo bem? Bem, graças a Deus e você? E o medicamento para o meu filho O que está acontecendo? Olha ele toma há 8 anos o medicamento e não faz mais efeito, agora o médico trocou por remédio que custa com desconto 350 reais e eu não tenho condições O que ele tem? Ele tem TDAH Deve de atenção com operatividade Então na escola incomoda não senta e atrapalha os professores, os colegas Aninha, chega aqui Esse remédio, como é que nós fazemos? Nós vamos batalhar, Fábio, e daí a gente já tem uma boa parceria com o Ministério Público para ela, vamos dar entrada a uma ministéria, a Secretaria de Saúde vai dizer que não pode dar o remédio e daí a gente vai dar entrada lá para ela conseguir o medicamento Pelo Ministério Público? Pelo Ministério Público É assim que funciona? É assim que funciona Tá bom, eu estou aprendendo também Se aguarda um pouquinho que tudo vai dar certo Tá ok então, Fábio, muito obrigada Tchau, tchau Dona Elza, é isso? É Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem A senhora vem em busca do que hoje, querida? É que eu precisava de uma cesta básica sabe que eu estou desempregada que roubaram todos os meus documentos e daí eu sou do Rio Grande, sabe? Daí eu não tenho dinheiro também para tirar meu... mandar vir meu registro, né? Está passando dificuldade Aham, e eu preciso de trabalhar, fui ver hoje mas tem que ter os documentos, né? Confia no programa Confio bastante Confia na gente Confio Vem a quarta-feira que vem e está resolvido o seu problema Então tá, obrigada Tchau, tchau, querida Gente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial muito rápido porque hoje eu ainda vou andar de skate aqui eu vou chamar um rápido intervalo comercial e lá e cai eu volto já Para, rodar! Muito bem, nós estamos aqui na Educar Veículos A melhor loja de carros do Paraná As melhores ofertas Os melhores preços O Eduardo aqui compra-se barato Com certeza Mais de oito financeiras aqui dentro da loja Seu cadastro aprovado em cinco minutinhos Se você é autônomo em geral Aqui você tem sua chance Você vai comprar seu carro aqui na Educar Educar Veículos A melhor loja de carros do Paraná Aqui é sim São diversos modelos e marcas Você chega a pé e já sai de carro Não precisa nem dar entrada Educar Veículos Não precisa nem dar entrada E aí E aí É uma cidade na TV, direto da Praça Tiradentes, apresentação de Fábio Camargo Tá aí gente, voltamos ao vivo aqui da Praça Tiradentes, na frente da Catedral Com muito carinho atendendo as pessoas que procuram, que buscam ajuda Vamos dar um bom dia a Dona Zeferina, bom dia Dona Zeferina Bom dia, eu estou precisando do carrinho de bebê Carrinho de bebê Um carrinho de bebê Um carrinho de bebê É isso, vamos chamar também, que está junto com você, a Maria Fernandes E o Sexta Básica também, pra mim e roupa de criança só Tudo bem? Tudo bem Vocês são conhecidas como as Índias da Catedral Agora conte pra mim, o que é que vocês vieram buscar aqui hoje? Eu queria a Sexta Básica Queria a Sexta Básica E colchão de cajal Então com muito carinho Atende as Índias da Catedral E nós vamos resolver o problema delas, tá bom? Tá bom? Vamos lá gente, vamos lá Doralice, vamos dar um bom dia a Doralice Bom dia Bom dia, tudo bem? Tudo bem Doralice, você vem da Fazendinha Você vem fazer a solicitação do que hoje aqui? Uma cadeira de banho para meu pai, que ele teve AVC, né? E eu estou com dificuldade de dar banho nele E confia no programa? Confio Acredita na gente? Acredito Quarta-feira que vem E o Aninha, quarta-feira que vem, já estou autorizando ela vir aqui Até fralda geriátrica, ele está usando quatro por dias Eu não estou tendo condições Quarta-feira que vem você vai vir pegar a cadeira e fraldas Então está ótimo Obrigada então, Deus abençoe Amém, um abraço, tchau, tchau Atenção especial, tá? Vamos dar um bom dia a Dilson Você não é o Adilson Você não tem, escuta, você não tem cara de Adilson Como é que é seu nome? Lucimar Vem aqui então, Lucimar Vamos furar essa fila aqui Você vem da onde? Do Uberaba E o que é que você veio solicitar aqui hoje? Eu vim pedir roupa para a Nenha recém-nascida Que vai ser Piazinho E para uma criança de dois anos que é menina E um Pia de oito E é tudo para a sua família? É Então eu acho que vai dar tudo certo Você vai falar com a Ana e vai aguardar um pouquinho, tá bom? Quarta-feira que vem eu acho que você vai receber, tá bom? Tchau, tchau, querida Tchau, obrigada Até já Cadê o Adilson? Agora o Adilson, né? Tudo bom, Adilson? Tudo bem, Fábio? Você vem da onde, amigo? Eu venho de Tamandaré, Fábio E qual é a solicitação, amigão? É o seguinte, Fábio Eu estou com descaso ali em Tamandaré Onde que eles estão fazendo uma construção ali Certo Cerca toda a minha casa ali E corre um córrego de esgoto Atrás da minha casa Certo Onde a máquina entrou, invadiu o meu lote Destruiu minha cerca Invadiu o meu lote Entrando lá, fazendo dragagem desse esgoto Jogou tudo para dentro do meu lote, Fábio Deixa eu te falar Isso aí é da prefeitura? É da prefeitura, Fábio Olha aqui, ó Tem fotos tudo aqui, ó Olha aqui, ó Eu vou ficar com essas fotos Tá na hora do prefeito do Amirante Tamandaré Tomar vergonha na cara Porque a turma trabalhadora A turma de Amirante Tamandaré Trabalha É um povo lutador E tem um prefeito que desrespeita Patrick, rapidinho aqui Bem, 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 bem rapidinho Eu quero que você dê uma atenção especial Tá na hora de entrar com medidas Contra a administração do prefeito do Amirante Tamandaré Como é que é? Não tem rede de esgoto nenhuma, Fábio Corre atrás do meu lote A máquina invadiu Se deu um desrespeito, né? Confia no nosso programa? Sim, com certeza Eu não vou parar de falar Por isso que estou aqui, né? Eu não vou parar de falar desse assunto Inclusive nos estúdios na CNT Sim, com certeza, Fábio Até a prefeitura arrumar o seu lote Sim Tá bom? Com certeza Eu queria que você mandasse um abraço para o Mauri Para o seu Geraldo Lá da prefeitura Sou funcionário público aqui da prefeitura Grande abraço a Mauri Um grande abraço ao Geraldo O seu Geraldo Ele está assistindo vocês aí Maravilha Um abraço para você Você vai falar com o meu jurídico já Tudo bem, ó Tem fotos Fica com a foto Você pode entregar para o meu jurídico Eu vou atender a turma aqui, tá bom? Tá, tudo bem Um abraço Obrigado, Fábio Só pega a foto Um abraço Vai lá Atende com carinho lá, hein? Rapidinho, rapidinho Rapidinho, a senhora Anitta Eu? Grande Já fui atendida Já fui atendida, querida Tá tudo certo? Tudo certo? Tá Vou operar o retorno semana que vem Tá bem atendida? Graças a Deus Com carinho? Tá bom, querida Um beijo Dá um beijo aqui Dá um beijo Querida, querida Bom, agora nós vamos começar a nossa entrega Toda quarta-feira nós temos entrega Gente, rapidinho aqui então É, Dirce Cadê a Dirce? Cadê? Tudo bom, Dirce? Tudo bem, obrigada Na realidade, vocês vieram buscar cadeiras De escritório pra ONG, é isso? Isso, é verdade Estão aí as cadeiras? Estão aí as cadeiras? O Júlio vai levar pra elas O Júlio já providenciou e vai levar pra elas Então além de ganhar, vão receber Vão, vão O Júlio já vai conversar com elas Tudo certo? Tudo certo Um beijo Muito obrigada Tô virando beijoqueiro Tá, bom, conta com a gente Rapidinho, Francesca Francesca, tudo bem? Cadê a Francesca? Francesca Francesca, nós estamos lutando e trabalhando E nós vamos divulgar esta festa Combinado? Isso Você veio buscar prendas Cadê as prendas? Então tá aí, Francesca Combinado? Obrigada, obrigada É isso mesmo É no dia 12 a festa Lá no Libanópolis Próximo da De frente pra Editel A gente vai assar cerca de mil quilos de costela Fogo de chão Então nós vamos fazer o seguinte, hein? Eu quero ficar com este papel Com este informativo Porque eu quero divulgar Até o dia 12 de outubro Combinado? Tá bom, vamos ver Um abraço pra você Pedimos pra muita gente ir lá Obrigada Rapidinho, rapidinho Marilda Marilda Tudo bem, Marilda? Tudo bem Você veio hoje aqui em busca do que? As guias de exame Que eu construí Deu certo? Deu certo Aninha, aninha, aninha Guia de exame Cadê a guia de consulta? Tá aí a guia de consulta? Então vamos lá Sendo entregue A guia de consulta É isto? Marilda Tá bom? Esteja entregue Um beijo Outro pra você Tchau, querida Tudo de bom, viu? Amém Amém Rapidinho, rapidinho Ana, cadê a Ana? Ana, Ana, Ana Tudo bem, dona Ana? Tudo bem De onde é que vocês vêm? Osternak Osternak O que é que vocês vieram buscar aqui hoje? Eu Estou falando com a Ana, rapazinha Então, eu vim buscar uma cesta Por causa que tem uma família lá Que está passando dificuldade Para ajudar a família lá A faz dificuldade Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá Agora, como é o nome do porta-voz aí? Ericles Ericles Você aguenta um pouquinho Que eu já te ensinei a andar de skate Espera um pouquinho Que o skate vai ficar pro final Tá bom? Vamos dar um bom dia aí Passa a cesta pra Ana, né? Maria da Luz Cadê a dona Maria da Luz? Tudo bem, dona Maria? Tudo bom, Fábio? Tudo bom Prazer ter a senhora aqui Obrigada, igualmente você A senhora veio hoje em busca do que aqui? A cesta A cesta? Cadê a cesta da senhora? Tá aí, tá sendo entregue pra senhora Deus abençoe, viu? Com muito carinho, viu? Você também Tá, um beijo Beijo Vamos dar um bom dia Bueno Cadê o Bueno? Tudo bom, Bueno? Bom dia Ótimo dia Fábio, tudo bem? Eu vim aqui te agradecer Pela, mais uma vez Por essa cesta básica Que você nos proporciona É a clínica de recuperação Que você ajuda Clínica de recuperação Isso aí E eu só quero dizer de público Que peço a Deus que ele continue Que você continue Porque realmente Curitiba precisa De um programa dessa natureza Obrigado Fábio, muito obrigado Eu que te agradeço E fica com Deus Amém, amém Rapidinho, Maria Leoni Maria Leoni Cadê, dona Maria Leoni? Ô, queridona A senhora veio buscar uma guia de consulta É isso? Isso, meu amor Já recebeu a guia? Não, tô esperando Cadê? Tá aqui a guia Deus te pague Deus te lhe unir Amém Deus te protege Amém Tudo de bom Obrigada Tchau, tchau, querida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lucília, cadê? Tudo bem, Lucília? Tudo bem Você quer um dia de princesa Isso mesmo Olha aí o que você acaba de ganhar Um dia de princesa Qual que é o salão? New Hair Cabelereiros New Hair Cabelereiros É isso? Isso, New Hair Cabelereiros Lá no Shopping Cidade Muito obrigada Um beijo, minha princesa Tchau, tchau Vamos dar um bom dia agora Maria Jandira É isso? Cadê? Tudo bem, Maria? Tudo bem E o nenenzinho tá aí, né? Dando uma mata Você veio hoje buscar o quê? O carrinho Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Eu quero o carrinho da Maria Jandira Cadê o carrinho da... Tá ali, tá ali Tá ali, Maria Jandira Tá bom? Tá, obrigada Você confiava no programa? Sim Acreditava? Acreditava As coisas acontecem aqui, né? Tá bom, um beijo pra você É um cobertor que a tua filha mandou Oi? Um cobertor que a tua filha mandou Aí, ó, viu? É porque aqui, gente Aqui não basta atender Aqui nós atendemos é com carinho, tá bom? Eric, não, antes do Eric Adneia, cadê dona Adneia? Ô, Adneia, rapidinho Adneia, olha o nenê já tá saindo no carrinho, hein? Que bonito Cadê a Adneia? Tudo bem? Você veio buscar o quê, querida? Uma cesta básica E agradecer a você do meu exame que foi realizado Deu tudo certo? Tudo certo, graças a Deus Então tá bom, tudo bem com você? Então tá bom, um beijo em mim aqui Tchau, tchau Tchau Agora, Eric, cadê o Eric? Cadê o Eric? Cadê? Cadê esta fera? Tem como o Cezinha colocar... Opa, desculpa Quanto tempo eu tenho de programa? Quanto tempo eu tenho de programa? Dá pra você colocar as imagens, Cezinha, de eu andando com essa turma de skate aqui? Aqui, querida Olha lá, olha lá, olha lá Nós estamos andando de skate ali na praça Hoje eu tava ensinando a turma a andar de skate Você viu que modéstia a parte Eu fui pouco melhor que vocês, né? Pode voltar aqui, Cezinha Ficaram boas imagens Então cadê os skates da turma aí? Cadê os skates? Traz aqui Vocês confiavam no programa? Confiavam Então, o que é que vocês agora precisam? De uma pista de skate É, nós queremos uma pista pra andar de skate agora Aonde é que vocês querem andar de skate? Lá, perto da nossa casa Que as outras é muito longe Então pega o skate de vocês aí, vamos lá Tá bom? Tá aí, tá aí, tá aí Olha aí, ó Tá bom, gente? Tá, obrigado Olha aqui, ó Importante o que que é? Esporte É Tá bom? É bom que... Ficar longe das coisas ruins, Piazada Tá bom? Como é que fala, então? Obrigada Valeu, tchau, tchau Gente, é assim que funciona Magrão, rapidinho, rapidinho Já tô com o horário estourado Só quero que você dê um bom dia pra turma E fale rapidinho que você vai fazer uma festa em Pinhais Bom dia, Fábio Camargo Bom dia pra todos os ouvintes, né? E lá em Pinhais, no Jardim Craude A festa dia 12 de outubro das crianças Lá no Jardim Tiradente Convidou toda a região lá do Jardim Craude Que vai comparecer lá E agradecer o Fábio Camargo por essa oportunidade, né? Valeu, Magrão E dizer que o comerciante, algum empresário, puder nos ajudar em contato com a produção do Fábio Camargo Quarta-feira aqui Estamos de bastante brilhante pro nosso povo carente lá, né? Um abraço, Magrão As crianças agradecem o coração, Fábio Camargo Até mais, um abraço, tchau, tchau Vamos encerrando o programa, gente, com essa imagem bonita, com essa imagem gostosa Mostrando bastante gente, mostrando mais uma quarta-feira com muitos problemas resolvidos É assim que funciona Com carinho, com respeito Mostrando e agradecendo a corrente de solidariedade, a corrente de amizade A suporte RH Agradecendo a Oleandrade Agradecendo as lideranças Agradecendo os empresários, os comerciantes E todas as pessoas que caminham e lutam Buscando e trabalhando pelo bem Com certeza, a gente só tem que agradecer Rapidinho, rapidinho Obrigada pela asfalto Valeu, valeu, gente Vamos me despedindo Um abraço, até amanhã, se Deus quiser Tchau, valeu Hasta amanhã, gente Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau